Fala galerinha do canal Jubanerde! Galera é o seguinte, estamos aqui no Destiny 2, desta vez é minha vez de conseguir a minha sagira, o porta-fantasmo exótico galera. Então vamos lá, vamos acompanhar aqui como foi a última etapa minha aqui, depois que eu juntei tudo o que tinha que fazer, todas as jornadas, tudo aqui desse tabuleiro dos íris aqui, não foi fácil, uma das etapas do Destiny assim, não que seja difícil, mas exige muito tempo seu. Foram muitas partidas de crisol, muitos e muitos eventos públicos, muito tiro para todo lado, mas valeu a pena galera, terminei bem tardão ontem, eu ia tentar postar esse vídeo ontem, mas eu estava muito cansado, não deu, aí deixei para postar agora de manhãzinha, mas foi uma maratona galera. Olha o tanto de engrama que ficou aí, eu nem abri nenhum, só fiquei jogando crisol, fazendo o que tinha que fazer, e tá aí, depois de muita batalha, nessa gira vai chegar já já. É a dica que eu queria dar aí, para a galera que não pegou o porta-fantasmo, que tenta pegar de um jeito mais rápido. Galera, por exemplo, quando vocês vão fazer as partidas de crisol, que vocês tem que conseguir os itens que as partidas de crisol dão, ou os eventos públicos, não fiquem só direto assim no crisol, 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 porque só vai dropando aquele jordinho, dos itens que precisa aqui nessa forja aqui. Então, tentem intercalar, fazendo cinco partidas de crisol, aí partem para um assalto, partem para uma terceira, onde dropa também as outras coisas. Vai variando, daí as coisas vêm mais rápido, desse jeito foi comigo pelo menos. E nesse momento chegou aí um porta-fantasma, um emblema, a última arma ali que faltava. Fiquei muito feliz mesmo, porque eu achei o porta-fantasma dessa gira lindo, galera, lindo, lindo, lindo mesmo. Agora aí a gente vai estar visualizando ele, vamos dar uma olhadinha nele agora. Mas eu curti demais, cara, curti demais. Porta-fantasma dessa gira. Detecta lumes, baú, tudo. 75 metros de distância, galera, é muito, é muito, muito, muito. É uma distância, o Adetecta, baús e recursos em Mercúrio é 75 metros, galera. É muita coisa mesmo, é um porta-fantasma muito top. Não é o... Não existe só esse porta-fantasma exótico no jogo. Ontem mesmo eu já estava visualizando alguns amigos meus. Já estão com outros porta-fantasmas exóticos também. Eu vou estar fazendo um vídeo paralelo dizendo isso daí, beleza, galera? Esse é o emblema quando você pega o porta-fantasma dessa gira. Eu vou estar fazendo um outro vídeo ainda hoje, já falando dos outros porta-fantasmas exóticos que existem no jogo. Eu já andei vendo alguns amigos meus. Aí são todas as armas que você precisa fazer, galera. Tem que completar tudo bonitinho. Se você não completar, você não vai conseguir pegar o teu porta-fantasma nessa gira, beleza? Tá aí, galera, eu vou trazer pra vocês aí. Estou muito contente de ter conseguido. Conta com o like do Brasil inteiro. Quem não for inscrito, se inscreva. E tamo junto, Brasil!